O que é que vai fazer o Pedro Moraes? O Pedro Moraes na recarga é conseguir marcar. Desconcentração da equipa do Sporting Torres. Senhor Estelho, espectadores de TV Planeta.net. 4 para o Sporting Torres, 3 para a Vila Franca. 19 minutos e 5 segundos para acabar esta segunda parte. Ele tenta dar para o João Dinizio no meio e o árbitro assinala a penalti do Francisco Granadas. Cai o João Dinizio e o árbitro diz que é falta do Francisco Granadas. 13 minutos e 23 segundos para acabar esta segunda parte. 4 para o Sporting Torres, 3 para o Vila Franquense. O Vila Franquense agora tem a oportunidade de empatar o jogo. O que é que vai fazer este Pedro Moraes? Já está pronto para marcar o penalti. O Rui Gomes vai pôr-se na baliza para tentar defender o penalti. O que é que vai acontecer? O árbitro vai dar indicação. Dá e golo do Pedro Moraes. O quarto do gol, senhores telespectadores, TV Planeta.net. Sporting Torres, 4. Vila Franquense, 4. 13 minutos e 21 segundos para acabar esta segunda parte. Pedro Moraes marca o seu segundo gol neste encontro. Deixa a bola para o Hugo Moraes. O que é que vai acontecer? O número 3 ainda consegue o remato. O número 3, o Bruno Chambel, que consegue ainda o remato à baliza. Já o Francisco Granadas com a bola sofreu falta. O árbitro assinala a falta do Pedro Moraes. Mas diz que o Francisco Granadas fez falta. É a décima falta a favor da equipa do Vila Franquense. O árbitro vai dar autorização ao Pedro Moraes para avançar. O Pedro Moraes avança. O árbitro já dá autorização. O que é que vai fazer? O Pedro Moraes simula o remato. Tenta afintar o Rui Gomes e marca golo. 6 para o Sporting Torres, 6 para o Vila Franquense. 2 minutos e 32 segundos para acabar a segunda parte. É o terceiro golo do Pedro Moraes. Este é o espectador de TV Planeta. 1 minuto de desconto de tempo a pedido da equipa do Sporting Torres. 2 minutos e 32 segundos para acabar esta segunda parte. 6 para o Sporting Torres, 6 para o Vila Franca. O jogador aí acaba a partida. 6 para o Sporting Torres, 6 para o Vila Franca. Srs. Telespectadores, TV Planeta.net. Mais um grande jogo de Hóquei em Patins. Tivemos jogo até ao fim. Srs. Telespectadores, TV Planeta.net. Srs. Telespectadores, TV Planeta.net.net. Srs. Telespectadores, TV Planeta.net.net. Obrigado.